Música Milhões de toneladas de neve e gelo levados por violentos ventos congelantes A nevasca Estradas tornam-se armadilhas mortíferas Ela oculta cidades em neve e prejudica os transportes Somos impotentes nas suas garras A tempestade branca que mata no nosso planeta feroz Música Planeta feroz Nevasca A nevasca Uma mistura letal de vento, neve e temperaturas congelantes O vento leva os cristais de neve por sobre a terra O ar fica espesso com gelo em suspensão O vento faz a temperatura cair tanto que as lágrimas congelam nos seus olhos Oficialmente é uma nevasca quando os ventos atingem apenas 48 km por hora Nevascas podem ocorrer até sem a neve se precipitando para alimentá-las O vento pode pegar a neve já precipitada e fazê-la voar violentamente por sobre o solo No vento forte, essas nevascas podem chegar à altura de 9 metros ou mais Mesmo assim, logo acima das tempestades, o céu pode estar claro Seja qual for a sua forma, a nevasca é uma assassina O brilho que ela cria é tão intenso que pode secá-lo A neve se acumula em sua boca enquanto você tenta respirar O vento tira o calor do seu corpo Chama-se fator do frio do vento E pode fazer você se sentir 10 graus mais frio A hipotermia se instala com velocidade assustadora Primeiro, as extremidades começam a congelar Os dedos dos pés, das mãos, o nariz E enquanto a carne começa a congelar, ela morre Os músculos falham Enquanto a energia para fazê-los funcionar é convertida em calor para sobreviver As pernas e braços e finalmente os órgãos internos falham Poucas pessoas sobrevivem se a temperatura de seu corpo cai abaixo dos 30 graus Lentamente, você congela até morrer As montanhas são um dos domínios mais letais de nosso planeta Mais pessoas morrem devido às nevascas do que por quedas Nas montanhas, as nevascas podem ocorrer sem aviso Pegando de surpresa até alpinistas experientes Já tive barracas destruídas, companheiros congelados Numa ocasião tivemos que nos abrigar Estávamos presos, não havia visibilidade E não havia nada a fazer se não nos aguentarmos dentro da barraca E os ventos estavam a mais de 161 km por hora A temperatura estava a menos 45 graus Eu lembro de ter engatinhado para a frada barraca Sobre as mãos e os joelhos Segurando-me nos parafusos e pitões Olhando para um galão de combustível Coleman O vento soprava tão forte Que suspendeu essa lata de combustível cheia no ar As nevascas ocorrem principalmente em dois cinturões em torno do planeta Um deles sobre os oceanos meridionais E o outro sobre as massas de terras setentrionais Nos dois, o clima frio dos polos interage com o calor, umidade e ventos Das latitudes mais quentes Criando tempestades de neve e ventos congelantes Nos limites do gelo do Ártico Essas condições podem criar nevascas de poder quase inimaginável Este é o lar dos furacões do Ártico Eles ocorrem na Noruega Esta é Tronso Uma cidade de 6 mil habitantes Que fica a 322 quilômetros dentro do Círculo Ártico No dia 16 de maio de 1995 Praticamente sem aviso A cidade foi atingida por uma tempestade Com ventos de mais de 161 quilômetros por hora A nevasca abriu caminho pelos edifícios e levou a neve para dentro deles Surpreendentemente, apesar da destruição, ninguém morreu Uma tempestade atingiu a mesma cidade 18 meses depois Desta vez, uma pessoa morreu Nevascas tão devastadoras ainda são raras Mas nosso planeta está mudando O aquecimento global está ocorrendo Enquanto o planeta aquece Todas as formas de clima extremo, quente ou frio Irão se tornar mais comuns As nevascas irão atingir as regiões polares com maior ferocidade O Ártico é o lugar que a maioria de nós imagina quando ouvimos a palavra nevasca Onde as temperaturas podem cair até 51 graus negativos Mas pouca neve nova se precipita aqui A nevasca originada no solo reina suprema No futuro, as nevascas ficarão piores Durante centenas de anos, os Inuit viveram nas extremidades do Ártico Eles evoluíram no meio de vida que permite que prosperem nesta terra de nevascas e gelo Eles usam peles de animais para se aquecer e trenós para se locomover Até mesmo os Huskies foram criados por inúmeras gerações para sobreviver no frio intenso O conhecimento e as habilidades dos Inuit tem permitido que eles vivam no extremo norte por milhares de anos Num dia como o de hoje, você pode subir 16 quilômetros em qualquer direção E pode dar de encontro com uma bela tempestade Você só pode suportar esse clima por um determinado tempo Até que tenha que sair do vento, o único jeito é escavando Você precisa ficar abaixo dela para que ela passe sobre você Você não gostaria de estar lá no meio da tempestade Antigamente, os Inuit não precisavam de nada que não pudesse encontrar um gelo Esses são restos de mil e cem anos de uma tradicional casa Inuit Ela era feita de pele esticada sobre uma estrutura de ossos de baleia Os Tulli Inuit passavam o seu inverno protegidos de nevascas em estruturas como esta Debaixo do teto, uma casa foi escavada profundamente no gelo Longe de casa, os Inuit se abrigavam nos iglus Para construir essa cabana de caça no gelo, o viajante precisava de pouco mais do que uma faca E de muita prática O modo de vida tradicional dos Inuit está desaparecendo rapidamente Mas ainda existem homens e mulheres que se lembram dos segredos da sobrevivência no gelo Tom Gray sabe como pegar comida no mar sob o gelo Mas em cada nova geração, menos pessoas usam as antigas habilidades Os filhos de Tom enfrentam um mundo de mudanças rápidas A tecnologia tomou o lugar da tradição Antigamente as enormes distâncias entre os assentamentos dos Inuit eram medidas pelo número de noites que a viagem com cães levava Hoje, o Snowmobile permite que os Inuit modernos viajem muito além de seus antigos limites Mas se ele quebrar, pode deixar o seu piloto muito distante de casa e desprotegido contra o clima Modernas estruturas de madeira elevadas por estacas para minimizar o contato com o chão congelado Substituíram as caças de gelo e ossos de baleia Se suas máquinas falharem ou se os suprimentos do mundo exterior cessarem Essas comunidades não poderão sobreviver nas nevascas e nas temperaturas congelantes do ar Mas hoje em dia, a tecnologia não pode proteger ninguém inteiramente contra o gelo No inverno, as nevascas chegam bem ao sul para atingir as nossas cidades Levando esses centros de vida moderna a uma parada total Historicamente, registros mostram que as cidades setentrionais da América foram atingidas por nevascas Em 1888, duas nevascas colidiram sobre a costa leste Ventos na Nova Inglaterra assopravam a até 129 km por hora Essa única nevasca atingiu cidades ao longo de toda a costa E deixou montanhas de neve de mais de 15 metros de altura Algumas sobre casas de três andares 400 pessoas morreram 200 somente na cidade de Nova York Em 1934, nevascas devastadoras atingiram a costa leste novamente Foi o inverno mais frio já registrado no sul da Nova Inglaterra Boston ficou coberta por 74 cm de neve A nevasca atingiu Nova York e até cidades mais para o oeste como Chicago Os serviços de emergência fizeram o melhor possível para manter as cidades em movimento Mas qualquer lugar que nimpassem, logo era coberto por mais neve Cidades inteiras literalmente pararam Com suas estradas e portos trancados em neve e gelo 1993 foi outro ano de quebra de recordes O ano da super tempestade A cidade de Nova York foi fustigada por uma enorme nevasca E um vagalhão levado pelo vento trouxe inundações e até mesmo tornados 270 pessoas morreram no corredor nordeste Os serviços de emergência sabiam que muitas pessoas ficariam presas em suas casas Então aqueles que corriam risco de vida foram retirados antes que a tempestade viesse Não havia muito mais a ser feito, exceto esperar e ver a tempestade e tomar o seu curso Por favor, levem consigo toda a medicação necessária e seus pertences pessoais Teremos uma tempestade rigorosa mais tarde hoje Não há nada que possamos fazer para prevenir as nevascas Apesar das melhores previsões ajudarem os serviços de emergência a se prepararem Os danos que uma nevasca pode causar a uma cidade são enormes A outra grande nevasca numa cidade da costa leste foi em 1996 No dia 6 de janeiro ela varreu a costa nordeste Engolindo uma cidade após a outra em seu caminho Os ventos na atmosfera realmente estão aumentando para criar uma tempestade ao sul para subir a costa Podemos até experimentar condições de uma nevasca amanhã durante o dia Ela está bem na nossa porta, no sudoeste, e está percorrendo este caminho E o que chamamos de jato de vapor que está vindo do Texas e pelo Golfo do México É uma grande fonte de umidade alimentando essa tempestade As pesadas ondas de neve estarão sobre Washington, Baltimore e Filadélfia Washington ficou paralisada durante cinco dias Carros estavam enterrados e estradas bloqueadas Pessoas ficaram presas em suas casas e escritórios As ruas estavam vazias Andarilhos tiravam proveito do pouco calor que podiam encontrar 71 centímetros de neve tinham feito a cidade ficar de joelhos Os transportes estavam praticamente parados Os aviões também estavam em terra O prejuízo causado pela nevasca foi de quase um bilhão de dólares Alguns metros cúbicos de neve podem literalmente pesar uma tonelada Em Maryland, Virginia, 27 pessoas morreram de ataque cardíaco escavando a neve Com as ruas bloqueadas, os serviços de emergência não podiam passar para ajudar Levou uma semana para a área voltar ao normal Enquanto isso, Washington desfrutou de um feriado inesperado Mas esta era apenas uma pequena fração do enorme escopo da nevasca A tempestade era imensa Tinha atingido Washington, Baltimore, Filadélfia e a cidade de Nova York a 322 quilômetros de distância O prefeito de Nova York pediu ajuda Toda pessoa que exerce uma função essencial para a cidade de Nova York Precisa fazer todo o esforço para vir trabalhar Eu sei que é difícil Às vezes é até um risco para a sua própria vida O serviço de emergência está funcionando Estamos usando ambulâncias militares e mais 10 estão a caminho Precisamos de mais médicos e assistentes de saúde Durante três dias, Nova York, assim como Washington, era uma cidade em estado de sítio Chegamos a 71 centímetros e a neve ainda está caindo Até segunda ordem, a cidade está fechada ao trânsito de veículos, exceto no caso de emergências Pode ser que amanhã continuemos a ter uma situação de emergência na cidade Neste momento, a precipitação de neve está além dos recordes registrados Temos 1.663 máquinas de tirar neve nas ruas Assim que nós a retiramos, ela volta E também as rajadas de vento que têm alcançado uma média de 217 quilômetros por hora E a neve voltou para onde acabamos de limpar É a pior nevasca que já tivemos Na verdade, as condições nas ruas estavam relativamente amenas Os edifícios altos desviavam e diminuíam os ventos E então a neve precipitava-se suavemente nas ruas Mas acima dos edifícios da cidade, a nevasca assolava ferozmente a toda força A mesma grande nevasca viajou mais para o norte até Boston Lá ela despejou 76 centímetros de neve antes de finalmente se dirigir para o Atlântico Boston é atingida por uma média de dois alertas de nevascas em grande escala todo ano E está a melhor preparada para lidar com elas Sabe, havia muitos problemas Mas tínhamos uma estrutura preparada Boston já gastou 9 milhões de dólares lidando com emergências de neve em um único ano Bom dia, emergência Esta única nevasca cobriu uma área de 805 quilômetros de extensão com neve de até 79 centímetros de profundidade Estima-se que ela despejou 5 bilhões de toneladas de neve As previsões tinham melhorado desde a super tempestade de 1993 E os serviços de emergência estavam melhor preparados Esses dois fatores salvaram vidas O número total de mortes em toda a costa leste foi de apenas 60 pessoas Uma tragédia, mas em menor escala do que em 93 Nas cidades mais ao norte, as tempestades de inverno são poderosas e frequentes o bastante Para que sejam necessárias medidas ainda mais drásticas Em Montreal, no Canadá, a meta é evitar que uma nevasca paralise a cidade Sua solução? Construir para baixo Grande parte da vida do centro da cidade acontece em vastas alamedas subterrâneas Completamente isoladas de qualquer nevasca lá em cima Montreal tem mais e maiores nevascas do que qualquer outra cidade do mesmo tamanho As alamedas formam uma rede alternativa de ruas 22 quilômetros de passagens ligadas por sua vez ao metrô totalmente isoladas da tempestade acima As pessoas podem atravessar a cidade, se encontrar para almoçar, fazer compras de Natal, tudo sem nunca subir Mas mesmo ao nível do solo, as cidades são blindadas contra os piores efeitos de uma nevasca As ruas são protegidas de um fenômeno chamado efeito da ilha de calor Os edifícios geram vastas quantidades de calor que se irradia para o ambiente Frequentemente derretendo a neve, que se recongela em enormes pingentes de gelo Em média, as ruas urbanas são 5 graus mais quentes do que as áreas abertas em volta das cidades Somos mais vulneráveis ao poder da nevasca no campo, onde ela pode atacar com toda a potência As nevasca são um assassino nas estradas abertas A visibilidade diminui, as estradas se transformam em gelo Se uma nevasca vê enquanto você está dirigindo, é difícil escapar Numa nevasca, um carro pode se tornar uma armadilha mortífera Fique aí dentro Agora mesmo Saia da estrada Entre no seu carro A senhora está bem? Cerca de mil pessoas morrem a cada ano nas estradas da América Mais de 250 mil acidentes ocorrem no gelo e na neve Está bem? Apenas fique calma, respire Respire profundamente Mais de 60 mil pessoas são feridas, mas sobrevivem Ainda assim, as nevascas trazem um outro assassino para os motoristas presos nas estradas incapazes de enxergar através da claridade intensa ou presos numa tempestade O assassino é o frio Esta é Fargo, da Cota do Norte O clima de inverno vai de outubro a maio As temperaturas caem a 34 graus negativos Todos os anos, as nevascas ocorrem aqui com incansável força e irregularidade A velocidade dos ventos chega a 64 quilômetros por hora A temperatura do vento pode chegar a 62 graus negativos Em 1997, só as nevascas de inverno na Dakota do Sul mataram 100 mil cabeças de gado Muitas morreram porque os fazendeiros não puderam sair para alimentá-las As pessoas que são expostas a essas condições de inverno colocam suas vidas em risco O único lugar seguro é dentro de casa Mas nem sempre isso é possível Ocasionalmente as pessoas precisam sair e inevitavelmente são atingidas O resgate durante as nevascas de inverno é um dos deveres primários da polícia de Fargo Acho que estamos numa nevasca, a sexta ou a sétima, ou seja lá quantas tivemos este ano E parece que em toda nevasca que temos tem alguém que está lá fora preso Que não consegue chegar aonde quer ir E o fator da temperatura do vento é uma situação que ameaça suas vidas Ainda assim, surpreendentemente, as pessoas sobrevivem Bob Deschamps ficou preso por 10 horas num caminhão parado Ele não tinha aquecimento e estava a 6 quilômetros da cidade mais próxima Por sorte, o caminhão em que viajava tinha um rádio Ele não estava familiarizado com sua operação, mas conseguiu chamar ajuda Eu sou um caminhoneiro, então eu não sabia que tinha de usar uma faixa do cidadão E comecei a discar 911 em todos os canais E esse rádio tinha 34 canais Então fiquei discando 911 em todos os canais até que obtive resposta Tínhamos recebido um chamado de um caminhoneiro que disse estar preso num banco de neve E ele não tinha nenhum equipamento de sobrevivência de inverno Enquanto a temperatura caía, Bob tentava evitar congelar até a morte Eu sabia que ia escurecer em mais ou menos uma hora Então tirei vantagem da luz do dia Olhei dentro do veículo para ver o que tinha E notei um monte de jornais num canto, provavelmente uns 10 ou 12 Eu cobri meu corpo com eles E depois puxei os tapetes um por um sobre mim Estava preocupado com os meus pés Eles eram o meu maior problema Fiquei tirando as minhas luvas e colocava sobre as minhas meias e esfregava os pés Eles ficavam aquecidos em uns 15 minutos E depois eu colocava os meus sapatos de volta e me cobria de novo Eu tinha de fazer isso a cada meia hora O tempo passou e a ajuda não chegou A equipe de resgate também tinha dificuldades Eles não podiam ver além do capô de seu próprio carro Os delegados se revezavam andando na frente para sentir a estrada e orientar o carro Mas de repente o caminho estava bloqueado Toda a estrada até onde podíamos ver tinha neve 120 a 180 centímetros de neve E nem num carro com tração nas quatro rodas podíamos chegar até ele Um caminhão blindado da Guarda Nacional foi despachado Seu primeiro desafio era descobrir onde Bob estava Seu rádio estava ficando mais fraco e Bob os orientava ligando e desligando Eu estava no rádio e disse a ele para fazer um clique se estivesse no leste e dois se estivesse no oeste E ele fez dois cliques Certo, ele está ao oeste Um caminhão daqueles é inútil na neve macia Mas naquela noite a superfície da neve estava congelada como pedra Quando eles passaram sobre os montes de neve Finalmente, eu acho que era perto da uma, uma e meia Ouvi um ruído chegando Eu sabia que alguma coisa... Achei que era um trator Porque eu podia ouvir o metal correndo pela superfície dura Eu sabia que estava vindo alguma coisa Imagina só, fiquei coberto com jornais Quando o resgataram, Deschamps estava nos primeiros estágios da hipotermia Ele certamente teria perdido membros e facilmente teria morrido Se tivesse que esperar lá, até a Via Expressa reabrir ao meio-dia no dia seguinte Vamos te dar uma carona para a cidade A gente leva esse cara primeiro ou vamos para a Interestadual procurar a outra pessoa Um outro sobrevivente estava num carro pelo qual eles passaram Sem nem mesmo perceber que havia alguém esperando para ser resgatado Estava frio, mesmo no caminhão A neve em suas botas não derretia Mas para Deschamps era quase o paraíso Acho que sou um sobrevivente, todos somos Obrigado, pessoal Naquele inverno as nevascas continuaram Cada uma delas trazendo a sua parcela de tragédias e sorte Stephanie Rood estava voltando do interior para casa Mas esqueceu de telefonar antes e ver a previsão do tempo A nevasca veio e a cercou Logo antes de eu chegar à Via Expressa 2 Aconteceu... aconteceu uma nevasca E algo me puxou para a vala Eu não podia sair dali sozinha Ela estava presa A nevasca continuava e a temperatura caiu Ela não tinha escolha se não ficar dentro do carro As pessoas podem ficar desorientadas rapidamente nesse tipo de condição Aqueles que tentam sair de seus veículos para o que eles acham um lugar seguro As chances são de que eles não conseguirão Sua única esperança era ligar o motor e o aquecimento em intervalos rápidos Quando o frio se tornasse insuportável O que eu fazia era dar a partida a cada 15 minutos Dependendo do frio E deixava o calor ligado por algum tempo Mas esse procedimento traz o risco de envenenamento por monóxido de carbono Eu tinha que abrir um pouco os vidros cada vez que fazia isso A neve entrava e congelava a porta Quando o motor do carro estava ligado Eu saia para desentupir o escapamento Não dava para andar Era preciso muito esforço Então eu sabia que não ia a pé para lugar nenhum Isso seria uma grande idiotice Lutando para se manter embrulhada no cobertor E exausta demais para ficar de pé Ela ia ficando cada vez mais fria e mais molhada Mas então o escapamento ficou bloqueado pelo gelo E ela não podia mais ligar o motor Fiquei lá umas 17 horas As quatro últimas, sem aquecimento Stephanie Root escapou com vida Porque sabia como se proteger nesse tipo de emergência Até enfrentarem essa situação As pessoas não percebem como é fácil ter a vida em perigo A polícia recomenda àqueles que viajam no inverno Para que levem cobertores, uma pá, sacos de dormir, botas de inverno e velas Uma vela pode evitar que as pontas dos dedos congelem E também reduz o risco de pânico na escuridão total E quando você estiver viajando durante o inverno Sempre diga para alguém quais estradas você irá pegar Medidas simples como essas nos protegem dos efeitos mais devastadores das nevascas E salvam vidas Mas alguns homens e mulheres propositadamente ignoram as regras Exploradores e aventureiros que exploram as regiões de nosso planeta Onde a nevasca reina suprema Poucos alpinistas estão totalmente preparados para a ferocidade das nevascas que eles podem encontrar Este é o Monte Renier O mais alto do noroeste da América E famoso por suas violentas tempestades 10 mil pessoas tentam escalá-lo todos os anos Atraídas pelo desafio de seus 4.267 metros de gelo e granito O Monte Renier não tem preocupação nenhuma com a minha segurança As montanhas não se importam, as geleiras não se importam As nevascas, elas não se importam com você Você precisa estar muito bem preparado para sobreviver sozinho Gus Bush e seu filho Andrew são exemplos típicos dos alpinistas que vêm aqui Ambos são experientes e estão bem equipados para a escalada de 3 dias de ida e volta ao cume Mas em maio de 1996, uma enorme nevasca quase lhes custou a vida Tudo começou com um erro potencialmente mortífero No caminho para cima, o tempo começou a fechar Eles deviam ter feito meia volta Em vez disso, eles acharam que podiam ir ao cume e voltar antes que a tempestade os atingisse Mas a sorte deles terminou numa geleira a 3.353 metros de altitude Você está legal? Estou O que machucou? No tornozelo Precisamos sair daqui, vou tentar tirar você Gus conseguiu carregar Andrew para fora da fenda Mas Andrew tinha quebrado o tornozelo e eles estavam presos na montanha O vento e a neve pioraram rapidamente e alcançariam a força de uma nevasca em uma hora Sem abrigo, a hipotermia era inevitável Então Gus fez a única coisa que poderia fazer Ele escavou uma caverna no gelo Abrigado da força da nevasca, Andrew tinha maior chance de sobrevivência Antes de Gus finalmente se abrigar, ele conseguiu pedir ajuda Monte Renir, por favor A nevasca caiu sobre eles minutos depois Monte Renir Bem mais abaixo, a equipe de resgate se preparava para arriscar a própria vida na nevasca que assolava a montanha acima deles Temos um helicóptero de prontidão Mas se isso não funcionar, queremos vocês lá em cima para descer os caras da montanha Só temos mais uma hora de luz Vamos Eles precisavam fazer a escalada através da mesma tempestade que ameaçava matar Gus e Andrew O vento agora assoprava a 80 km e meio por hora fora de sua caverna de gelo A temperatura era de 51 graus negativos Dentro da caverna estava gelado, mas era possível sobreviver a isso Sem a caverna, eles teriam morrido em poucas horas A equipe de resgate chegou à nevasca restando apenas 30 minutos de luz Desse momento em diante, suas próprias vidas estavam em perigo Como Gus tinha levado consigo um telefone celular, a equipe de resgate sabia a altitude e a localização aproximada da caverna Sem isso, a nevasca certamente teria matado Gus e seu filho Com o cair da noite, eles tiveram mais um acaso feliz A nevasca parou tão de repente quanto tinha começado A caverna tinha salvado Gus e Andrew A equipe de resgate finalmente os alcançou pela manhã Acho que os encontramos Oh Deus, como é bom ver vocês Como vocês estão? Bem Meu filho está lá dentro e ele quebrou o tornozelo Vocês precisam ajudá-lo Olá, sou o Rob do resgate Obrigado pela ajuda Gus tinha passado a noite relativamente bem Mas Andrew precisava de cuidados médicos imediatos Vou te dar um pouco de oxigênio para ajudá-lo a respirar O choque de seu tornozelo quebrado aliado ao extremo frio da nevasca Tinham deixado Andrew muito mais hipotérmico que seu pai Temos um paciente com hipotermia ou uma perna quebrada E vamos precisar de uma maca Entendido Um aqui é três no ar Tenho contato visual com o seu foguete de sinalização A circulação nos dedos dos pés de Andrew tinha parado E começavam a congelar Algumas horas mais e ele podia ter morrido Sem a nevasca, um helicóptero agora podia levá-los para a segurança O Monte Renier tinha lhes ensinado uma lição de sobrevivência As grandes montanhas do mundo são irresistíveis para os alpinistas Seu desafio derradeiro é testar suas habilidades contra os elementos Mas, para cada mil metros escalados, a temperatura cai 5 graus De repente, sem nenhum aviso, um vento violento pode surgir A distância a esta neve levada pelo vento parece linda Mas, para qualquer um pego por ela, esta é uma nevasca de poder avassalador A neve levada pelo vento e o frio insuportável fazem das nevascas o maior perigo que um alpinista pode enfrentar No Monte Everest, as nevascas são incrivelmente selvagens Este é o lugar mais alto da Terra, com 8.839 metros de altitude Em meados do inverno, o vento forte pode soprar para o sul longe o bastante Para assolar os declives mais altos da cadeia do Himalaia Com ventos de até 161 km por hora a 73 graus negativos Isso torna a montanha impossível de ser escalada Então, a cada primavera, os montanhistas esperam os meteorologistas Anunciarem que os ventos gelados e com a força de um furacão estão para partir Depois, a cada ano, alpinistas amadores saem de seus acampamentos na base Em direção ao topo e cada grupo é liderado por um montanhista profissional Esta é a crista que leva do cume do sul ao topo Mas, mesmo no meio do verão, é muito perigoso deixar a crista depois das duas da tarde Partir mais tarde do que isso faz com que os alpinistas arrisquem ficar presos numa nevasca Com o cair da noite a caminho da base O registro mostra que, de cada quatro que chegam ao cume, só três sobrevivem e voltam para casa Em 10 de maio de 1996, três equipes de alpinistas amadores partiram para o cume do acampamento mais alto Scott Fisher, o guia que registrou estas imagens, foi um dos que morreram Ao todo, 24 chegaram ao cume, liderados por seus guias, no final da tarde Enquanto os últimos estavam voltando, o tempo mudou Uma grande nevasca começou a cercá-los Os ventos, então, tinham a força de um furacão com uma temperatura de 73 graus negativos Trovões e raios estavam à sua volta Era impossível enxergar através da nevasca Não havia outra escolha se não pararem e esperarem a tempestade passar Um dos últimos homens com vida lá em cima, Rob Hall, tinha um link telefônico com a sua base Eles o conectaram à sua esposa na Nova Zelândia Enquanto a nevasca o envolvia, ele disse a ela Eu te amo, durma bem, meu amor Por favor, não se preocupe demais O corpo congelado de Rob ainda está no Everest Dos 24 que chegaram ao cume naquele dia, 5 não voltaram Até os sobreviventes pagaram caro Beck Withers perdeu a consciência no frio Duas vezes durante a tempestade, a equipe de resgate o encontrou e acharam que estava morto Quase que como milagre, ele acordou 12 horas depois E apesar de temporariamente cego e muito congelado, ele conseguiu escapar para a segurança Os alpinistas conhecem os riscos e estão preparados para assumi-los Mas às vezes nevascas inesperadas ocorrem em lugares onde ninguém as preveria Em agosto de 1996, no auge do verão, uma nevasca desceu das Himalaias até Cachimira E massacrou um grupo de peregrinos a caminho da caverna Amarnath Um santuário de Shiva, o deus hindu da morte Estava quente, então os peregrinos vestiam as suas roupas mais leves A nevasca os pegou sem aviso e não teve nenhuma misericórdia 138 peregrinos morreram, 15 na entrada da caverna 9 mil ficaram presos, mas sobreviveram ao frio numa escarpa da montanha Muitos dos feridos foram salvos, mas só por uma grande operação de resgate com helicópteros As nevascas já tiravam a vida de viajantes desavisados desde o início da história Frequentemente enterrando seus corpos sob a neve durante todo o inverno Às vezes até por muitos anos Em 1991, uma geleira nos Alpes tiroleses derreteu Revelando o corpo de um homem que morrera há alguns anos Ninguém ficou surpreso Com ele encontraram algo surpreendente Fragmentos de madeira, metal, restos de ferramentas da Idade do Bronze O corpo deste homem descansava na montanha, encapsulado no gelo por mais de 5 mil anos O povo local o chamou de Utsi, o homem de gelo Um estudo científico revelou que mesmo que as roupas e o equipamento parecessem primitivos Utsi estava incrivelmente bem preparado para uma viagem através das regiões ermas geladas Cinco mil anos atrás, Utsi andou por estas montanhas Era uma viagem perigosa, uma que qualquer viajante só deveria fazer se estivesse em boas condições Talvez ele tenha encontrado uma tempestade de neve inesperada Talvez ele tenha partido para sua viagem tarde demais Nunca saberemos Mas o tempo fechou a sua volta enquanto ele se aproximava de uma garganta da montanha e a nevasca o engoliu Utsi procurou abrigo, mas isso não bastou Enquanto a nevasca o cercava, o frio silenciosamente levou a sua vida Cada nevasca do inverno ia cobrindo o seu corpo A neve transformou-se em gelo O gelo numa geleira Seu corpo ficou enterrado ali por 5 mil anos Ainda assim, já conquistamos lugares muito mais selvagens do que Utsi jamais poderia ter imaginado Talvez o ambiente mais extremo seja o da Antártida A sobrevivência aqui seria impossível sem tecnologia moderna e suprimentos entregues numa base regular Praticamente todos os habitantes daqui são cientistas que passam 6 meses de cada vez aqui isolados do resto do mundo Em condições que podem ser até mais hostis do que no norte do Ártico Grandes nevascas originárias do solo podem assolar este lugar por muitos dias As pessoas são visitantes relativamente novas a este deserto congelado Quando os pioneiros chegaram aqui, a nevasca era o seu pior inimigo Em 1911, o capitão britânico Robert Falcon Scott fez a sua malfadada tentativa de ser o primeiro a chegar ao Polo Sul Numa plataforma de gelo abaixo do Monte Arabes, ele e sua equipe de 4 pessoas se prepararam para trilhar o coração do continente Antártico Carregando seus suprimentos e deixando comida e combustível em lugares onde fariam paradas no caminho de volta Essa viagem terminaria numa tragédia terrível O rival norueguês de Scott, Robert Amundsen, usou um método diferente Ele usou cães, primeiro para levar os suprimentos e depois a comida Quando Scott chegou ao Polo, ele encontrou a bandeira norueguesa já fincada Enquanto Scott apressadamente voltava para a costa, as condições do tempo tornavam-se cada vez piores A alguns quilômetros da segurança de sua última pilha de suprimentos surgiu uma nevasca Eles não podiam prosseguir, então acampar Enquanto a temperatura caía a 62 ou 73 graus negativos, a nevasca matou a todos Hoje as viagens para o interior da Antártida são feitas quase que exclusivamente pelo ar E quase todas as explorações são feitas pelos cientistas Sua meta é aprender mais sobre este misterioso continente Eles fizeram descobertas que apontam na direção da realidade do aquecimento global As camadas de gelo estão derretendo, retrocedendo um pouco a cada verão E não se congelando tão extensivamente em cada inverno Lentamente o nosso planeta está aquecendo Ironicamente, com esse aumento de calor, haverá ainda mais nevascas Enquanto a atmosfera se aquece, ela mistura os complexos sistemas climáticos da Terra Climas extremos de todos os tipos podem se tornar mais comuns Assim como mais calor, também haverá mais frio Os ventos serão mais violentos E as nevascas podem ficar cada vez maiores Elas atravessarão os polos com incrível ferocidade Elas irão continuar a engolir as nossas cidades, paralisando economias inteiras As nevascas irão urrar com incrível poder sobre o nosso planeta feroz Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo E aí E aí E aí E aí